Curta a nós, o que está rolando aqui? O que está rolando é o seguinte, o Bolsonaro agora, ele quer tirar o centrão do Rodrigo Maia e trazer o centrão para si. O Bolsonaro não é contra o centrão, o Bolsonaro só tem inveja que o centrão apoia o Rodrigo Maia e não o apoia, né? Ele tem tido conversas aqui, encontros oficiais, aí o gado pode verificar, os cabeças de gado Nelore e o cabeças de gado Leiteiro podem verificar com muita tranquilidade na agenda oficial do presidente, que ele tem sido unido com os líderes do centrão, justamente para que ele distribua cargos e emendas diretamente sem ter que passar pelo Rodrigo Maia, né? Ele está sentindo um cheiro de sangue, já que o Maia está chegando no final do mandato dele e já começa uma corrida pela sucessão ali da Câmara dos Deputados. Então, acho que o Bolsonaro está partindo para a ofensiva, tanto no discurso como na distribuição de cargos e emendas, né? Claro, tudo sempre com o nosso dinheiro, para tentar diminuir o poder de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, o Rodrigo Maia trabalha para manter a sua influência e o máximo de poder possível na próxima gestão. Ninguém sabe quem será o próximo presidente da Câmara, não tem nenhum grande nome consolidado, geralmente fala-se aí de nomes do PP, que é o principal partido do centrão, mas não tem nenhum nome realmente com um grande apoio consolidado. Eu, pessoalmente, tenho defendido que os parlamentares independentes aí, o novo Cidadania, o Podemos, a gente se junte para dar força para que algum nome tenha chance, algum nome de fora desse jogo do Planalto, do jogo do Rodrigo Maia, tenha chance de vencer a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, muito com base, primeiro, em uma base parlamentar inicial, de uns, vamos lá, 60, 70, 80 deputados, que viabilize a candidatura a ser levada a sério, e com base também em opinião pública, em questão de rede social e da própria imprensa também, como foi feito para derrotar o Renan Calheiros ali no primeiro bienio aí nessa legislatura. Mas, basicamente, é isso. Bolsonaro está com o discurso, ele apoiou o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, fez com que o PSL apoiasse o Rodrigo Maia e votasse o Rodrigo Maia, os deputados bolsonaristas todos têm vídeos extremamente constrangedores defendendo a presidência de Rodrigo Maia e que agora se tornam injustificáveis, eles tentam esconder esses vídeos, esse apoio, mas o fato é que o Bolsonaro sempre condecorou, elogiou publicamente o Rodrigo Maia, trouxe ele para próximo, e agora que está acabando o poder do Maia, acabando o comandado do Maia, o Bolsonaro tenta ter contato direto com os líderes partidários do Centrão para construir, para ele ter a paternidade do Centrão com base na distribuição de emendas de cargo, que é a negociação que o Bolsonaro disse que não faz, mas faz, e não precisa acreditar em mim também, mas para ver o diário oficial e os nomes ali ligados ao PP, OTR, OTRB, estão nomeados ali para cargos federais nos estados. E basicamente esse é o cenário que eu pintaria. Aqui, quem, 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 pera, pera, antes de eu passar a bola para o Ricardo, eu queria deixar isso claro, você está querendo entender aqui, na maior disfarçatez, que o nosso presidente, mito, o nosso grande líder, ele está chamando o Centrão, o establishment, as velhas raposas, para negociações abertas, para conversar, para cooptar o Centrão, para ele operar junto com o Centrão, fazendo o famoso toma lá da cá, é isso que você está querendo dar a entender para o nosso público? Você está querendo dizer isso para o pessoal que está aqui? Exatamente essa percepção enganosa que eu quero passar para o nosso público, para deliberadamente sabotar o governo com mentiras. Eu estou muito chocado. Porque, assim, você está dando a entender que o Bolsonaro, que é um cara que já foi do partido que hoje a gente chama de PR, com o PL, que já foi do PP, que já foi de praticamente todos os partidos do Centrão, PTB incluso, ele estaria voltando a conversar com os caras que foram, inclusive, chefes dele, para montar um eventual bloco para eleger um próximo presidente da Câmara como Centrão. Isso. Na verdade, não é que ele está se reaproximando, ele já está próximo desse pessoal, só que ele se reunia com esse pessoal mais o Rodrigo Maia que centralizava. a base que ele deu o Rodrigo Maia é a base que foi apoiada pelo Bolsonaro na eleição da presidência da Câmara. Agora, ele quer se aproximar diretamente dessa base sem a participação do Rodrigo Maia para que o Rodrigo Maia tenha a menor influência possível ali na próxima gestão da Câmara dos Deputados. 100% fiel, acho que é zero a chance, você não vai ter ninguém que vá manter a pauta do governo durante o segundo BN, durante o próximo mandato do presidente da Câmara. Mas o que eu acho que o Bolsonaro pode conseguir é um esvaziamento do Maia nesse segundo semestre que já aconteceria naturalmente, porque o poder presente se reflete muito na perspectiva de poder, ou seja, as pessoas se aproximam muito daqueles que no futuro têm a perspectiva de manter ou obter o poder, o que não é o caso do Maia na presidência da Câmara, mas com um movimento catalisado ali pelo canal, e esvaziando essa capacidade de interrupção que o Maia, de certa maneira, era o cara que conversava com o governo para obter cargos e emendas para o Centrão. O Maia fazia essa negociação e agora o governo está tirando esse intermediário para negociar diretamente. Mas o que eu acho um ponto que o governo pode ter sucesso é de ter, é de apoiar o candidato vencedor do próximo bienio e de talvez emplacar ali uma reforma administrativa ou uma reforma tributária como aconteceu muito com o próprio Rodrigo Maia. O governo foi o Maia, o governo conseguiu emplacar a reforma da Previdência ali no início dos primeiros meses do mandato do Maia. Acho que o que pode acontecer é isso, eles evitarem em ter um inimigo na Câmara dos Deputados, um inimigo aperto, realmente um oportunista que vai colocando pauta-bomba para sabotar o governo e talvez a aprovação de uma pauta macro e depois continuar uma relação beligerante. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua